Um rapaz vítima de um assalto no Benedito Bentes 2 teve o celular e o relógio recuperados minutos depois do roubo. Por sorte, uma viatura do BOP passava ali minutos depois do crime e conseguiu prender o tal ladrão. WT nos traz agora as informações. Nós iremos conversar agora com uma pessoa que foi vítima de assalto no Benedito Bentes. Ela vai nos contar como tudo isso aconteceu. Como você foi abordado? Fui abordado por ele de forma agressiva, na verdade, esboçando ter uma arma na cintura. Disse para mim ficar calmo e tranquilo na hora, porque senão ele iria atirar em mim pelas costas e na minha cabeça também. A princípio, eu olhei logo para o meu tênis. O que ele queria mesmo era o tênis que estava no meu pé. O tênis é um tênis de marca, ele queria o tênis. Mas ele percebeu que eu estava com o celular também. Ele pediu o celular, em seguida ele pediu também para que eu tirasse o relógio. Usei da técnica da psicologia, uma vez que nós também estávamos em uma via pública. Falei para ele, se eu for tirar o tênis aqui, as pessoas vão perceber que é um assalto. Eu te entrego o celular, te entrego também o relógio e você pode sair tranquilo, calmo e pacífico, como se nada tivesse acontecido. Você me libera, eu te dou as costas e vou embora. Aí ele concordou com o que eu tinha prometido para ele. Assim fiz e entreguei. Só que aí ele não contava com a ação policial. A guarnição do golpe estava vindo de uma outra ocorrência. E no momento ele expulsou a reação de correr. Foi aí onde a polícia percebeu que tratava-se de um assalto. Uma vez também que ele estava portando uma tornoceleira eletrônica. Eu devo estar provavelmente cumprindo medida sócio-educativa e em liberdade. E aí a minha salvação realmente foi essa guarnição do golpe no momento. Mas ele super agressivo, super drogado, a todo momento falava que iria atirar em mim. Mas graças a Deus não viu acontecer o pior. Você já tinha passado por uma situação como essa? Não, primeira vez. E oriento também as pessoas que forem vítimas também de assalto a não reagir. Não vale a pena. Entregue os objetos, porque a nossa vida tem muito mais valor do que os objetos que nós portamos diariamente. A região é uma região bastante violenta. Eu faço até um apelo aqui ao Estado, à Secretaria de Segurança Pública, ao nosso secretário, para reforçar o policiamento na região, porque a população já não aguenta mais tanto assalto, tanta violência naquela região do Benedito Bentes II. Comandante, como o BOPE conseguiu atender a essa ocorrência? Por incrível que pareça, eu creio muito em Deus. Então, eu acho que Deus nos encaminhou justamente na hora que o indivíduo estava em fuga. A guarnição, quando fez a curva para entrar na feirinha ali do Benedito Bentes, nos deparamos com um indivíduo correndo de casaco. E quando eu olhei para a perna dele, ele já se encontrava com uma tornozeleira. E aí, nessa atitude suspeita, nós, de pronto emprego, fizemos a abordagem no indivíduo. Assim que abordamos ele, enquadramos, na revista eu já localizei uma faca na cintura dele e um celular. Foi quando um cidadão se aproximou, informando que tinha sido assaltado pelo mesmo que estava sendo abordado naquele momento, pela guarnição. No momento que ele foi abordado pela polícia militar, ele tentou o negar? Não, no momento ele não teve tempo nem de falar nada, porque o rapaz já vinha correndo e já foi logo gritando que tinha sido assaltado por ele. Obrigado. Obrigado.